A moça de copina Para daí, Wanda Porque põe em seus hombros essa luz Quando ele foi ferido Ao assuntivo levaram Tal bem que esse homem Nada fez pra merecer O peso dessa luz Vê o seu corpo em santo oitado Quase neto e cego assim Levado sob frio a luz do céu Vê esta multidão Lama-se uma morte Não entendo por que Ele precisa suportar A sua estranha Com diferença Vem, vem ver a cena Amor do pão padre Vem, vem ver a cena E eu fiz o seu corpo a mão Chegada a se impredir Ele se entregou Não, vejo aqueles que o seguiam Junto a multidão Será que eles o abandonaram? Vem, vem, vem Em seus hombros cansados Carrega toda a culpa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Amém.